Diz o provérbio popular que pelo São Martinho come-se castanhas e bebe-se vinho e o verão de São Martinho são três dias e mais um bocadinho. Estes são dois entre muitos provérbios que correm de boca em boca por esta altura do ano. A Valde Sousa TV foi para a rua descobrir um pouco mais sobre a nossa cultura popular. Completo-me os seguintes provérbios. No dia de São Martinho, mata o... Mata um. Mata um. O vinho. Porquinho. Não. Mata um. O porco e prova-se vinho. Ah, não sei, já não lembro mais nada. Ah, após já pensaram que eu fiquei com a minha memória gasta. Mais vale um castanheiro do que um? Essa não sei. Com sobreira? Ah, só se for. Uma castanha. Não. Então, então, vamos lá. Mais vale um castanheiro do que um saco cheio, não é? De? Castanha. Não. De dinheiro. Cheio do dinheiro, muito bem. De dinheiro. Ok. E o outro se cria o dinheiro, o outro se cria o dinheiro. Dia de São Martinho, fura? Eu furo a pipa. Dia de São Martinho, fura? O pipinho. Ai, pipinho. Não sabia? Não. Nós é pipa, não é pipinha. É tudo pipa grande. É tudo grande, é pipa. É tudo isso. É tudo. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL